Olá, Gamers! Olá, Gamers! Olá, Gamers! Olá, Gamers! Estamos num momento muito especial. Acabamos de completar nossa primeira temporada do Jogando Offline. E antes de tudo, queremos agradecer a vocês. Sim, a você que está assistindo a esse vídeo. A você que assiste aos nossos vídeos. A você que acabou de conhecer o canal. A você que assiste esporadicamente. E a você que nos acompanha desde o início, há um ano. Foi um ano. Com muitas resenhas, entrevistas, um curta-metragem e diversos outros vídeos. Afinal, por mais piegas que possa soar, nós existimos por e para vocês. Esperamos de verdade que neste período, tenhamos prestado um bom serviço em trazer a você informações e opiniões sobre os jogos de tabuleiro. E mais que isso, esperamos que tenhamos te divertido e entretido bastante. Portanto, se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga-nos no Facebook, curta nossa página, enfim, fique ligado para novidades, em breve. E mais uma vez, Gamers, muito obrigado.